Alô pessoal, vou mostrar-vos aqui um livro muito especial, porque é um livro da Marta Branco. Ela é a nossa patrona, enviou-me porque disse que era um thriller que eu ia gostar. E já sabem que eu às vezes tenho sempre medo de ler livros de pessoas que estão a começar, neste caso a Marta está a começar. Este livro é da editora Cordel de Prata, mas a Marta disse que eu queria uma review honesta e eu tenho aqui minha, vou fazer minha review honesta. A Marta, à semelhança do Fábio, tem um, tem um, quero oferecer um giveaway, quero oferecer um exemplar deste livro e eu no final já vou tirar o papelinho. Então, estive a falar com a Marta sobre redes sociais, porque isto também é importante se houver aí pessoas que estão deste lado e vocês já ouviram isso em conversas aqui com vários escritores. Vocês gostem ou não, vocês têm que ter uma presença nas redes sociais, não é? E no caso aqui da Marta, eu taguei-a, ela não tem conta no Instagram, só tem a conta do livro, eu meti conversa com ela aqui no Patreon, ela respondeu-me três dias depois, a story passou, ela não partilhou, foi uma oportunidade e a Marta disse que ia estar mais atenta ao Instagram e vocês sabem que isso conta atualmente, conta muito. Vocês não podem, quem é escritora ou aspirante escritor sabe, não pode estar à esfera da editora para fazer a vossa promoção. Então, este livro tem uma coisa que eu gosto muito, é urbano, é passado nos dias de hoje, neste caso no Algarve, não é em Lisboa como quase todos os livros. E, espera aí, eu queria falar-vos um bocadinho da Marta, portanto, a Marta é de Portimão, tirou motricidade humana, ramo de educação especial e reabilitação, e uma gravidez de risco clínico deixou-a com tempo livre, tal, 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 tal. Então, pronto, para a capa não posso dizer que adoro, mas eu acho sempre que quando os escritores estão a começar, eu tenho esta ideia que não devem ter às vezes muito poder de decisão com as editoras e pronto, a capa não é a melhor capa do mundo, sinceramente. Pronto, nós aqui, eu gostei da maneira que ele está escrito até certo ponto. Nós temos aqui um casal que é a Leonor e o Martins, tem várias personagens, e eles têm uma boa vida e tal, ele tem um problema de jogo, e a Leonor está grávida, tem uma irmã que, epá, eu achei, Marta, peço, tu pediste a minha opinião sincera, irreal, a irmã dela é a Isabela, é irreal. Ela consegue arranjar a maneira de ir lá para casa, porque elas as duas são órfãs, ir lá para casa, até dá-me ajuda na limpeza e recebe dinheiro e não sei o quê, mas o que é que ela faz? Ela gosta tanto da irmã, da Leonor, que arranja a maneira de chantagear o cunhado, porque descobre o vício do jogo e que ele tinha levantado a linha das contas, a troco de sexo, e o gajo chega à casa bêbado, a mulher não estava, porque tinha um jantar de negócios, ele estava tão bêbado que foi para a cama, estava escuro, foi para a cama com a mulher da irmã, que é a 5 anos mais velha ou mais nova, e não recuperou. Eu não acredito que isso seja possível, porque isto é a minha opinião, porque uma pessoa para estar num nível de que não estranha o cheiro, não estranha o corpo, por muito parecidas que elas estejam, um homem, uma pessoa, mas vá, um homem para chegar a esse nível de não distinguir, está num estado tão grande de algo que nem tesão tenho. I'm just saying, não é? Pronto. Então esta irmã vai fazer a vida negra à irmã. Depois também existe aqui outra personagem que não percebi o intuito dela, que depois é um casal que é o melhor amigo da Leonor, que agora não... Como é que ele se chama? Ai, agora não me lembro. É o melhor amigo dela, que anda com uma gaja, que também é uma cabra de primeira, que finge que está grávida. Tem aqui coisas que eu achei muito clichê, coisas que achei que... Tudo ao mesmo tempo. E depois há um médico, que está a tratar da Leonor, porque ela fica em cama, em coma, porque há alguém que lhe dá um tiro. Dá-lhe um tiro. Ela fica em coma, mas ela vê se é ela própria. e depois o médico tenta matá-la. Mas depois há ali um enfermeiro que consegue... que ela não seja morta. Há aqui muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. O que eu achei, sinceramente, foi isso. Muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Eu não achei isto um thriller, mas também não é um drama, não é? Quer dizer, a história supostamente é um thriller, mas, Marta, eu achei que está aqui muita coisa atabalhoada, metida ao mesmo tempo. Não tem a ver com a tua escrita. Eu gostei muito da tua escrita. Aliás, o que eu gostei mais foi a tua escrita, que me prendeu logo de início. Logo. Eu tinha acabado de ler o Marzi e Fortuna, e achei até a tua escrita prendeu-me mais ainda, porque, pá, é uma escrita mais como eu gosto. Jornalística e tal, mas... É pá, mas a história achei muito novela. Peço desculpa, Marta. Muito novela mexicana. Há aqui coisas que... Pá, aquilo que a irmã lhe faz... Eu sei que tu podes dizer, Odora, mas tu este tipo de história tu vês em todos os thrillers estrangeiros. É verdade. Se calhar por isso é que eu estranhei. Portanto, eu estou muito indecisa sobre que... Eu li isto em dois dias. Ontem eu estive na piscina, eu li mais de metade do livro. Eu leio-se muito bem, muito rápido. Não vi aqui nenhum agafo. Vi só um type, uma gralhasita minúscula. Uma. Já me lembro onde é que foi. Mas eu não sei. Eu estou muito indecisa sobre que estrelas é que dá. Eu vou dar três estrelas. Mas não são três estrelas sólidas. Porque acho que este livro... Eu, se fosse editora, eu limava-o muito. Tirava aqui algumas coisas que eu acho que estão a mais. Mas isto é a minha opinião. E é por isso que quando me mando um livro... É uma responsabilidade... Quando é alguém que está a começar, muita crescida porque... Eu posso não gostar, que não é o caso. Eu gostei do livro, atenção. Quem sou eu para depois fazer com que algumas pessoas não peguem nele? Ok? Isso é uma responsabilidade que eu não gosto. Nem a quero. Portanto, eu vou dar três estrelas, mas não posso dar mais. E como disse, não são umas três estrelas sólidas porque... É pá, acho que está aqui muita coisa que... Está too much. É o que eu acho. Portanto, Marta, é a minha opinião. E agora vou tirar o giveaway. Da pessoa... Atenção pessoal, vou dizer novamente. É assim. Há pessoas que não estão a vir pescar os seus giveaways. E eu tinha-vos dito que passado 30 dias voltava a sortear. Eu pensei melhor, eu não vou esperar 30 dias. Eu vou esperar duas semanas. Porque se não, pois o livro está na berra. Ou é para algum projeto que eu estou a fazer e depois já não faz sentido. Portanto, a partir do dia que eu lanço um vídeo com giveaway, se a pessoa não vem acusar, passar de duas... Eu já vos tinha dito isto. É uma regra. Gostem ou não. É uma regra. Está tudo igual. Apenas eu vou reduzir para duas semanas. Porque para mim é impensável. É pá, pelo menos veja os giveaways. Porque eu neste momento, ao dia de hoje, tenho três giveaways que ninguém os veio buscar. Portanto, se calhar ainda vão ver. Se calhar não vão. Portanto, quando fizer duas semanas de cada um desses giveaways, eu vou fazer outra vez. E então, vou tirar agora este livro da Marta. E à pessoa que chegar, venha falar comigo porque eu vou dar a morada à Marta. A Marta é que vai enviar com autógrafo. O meu também tem um autógrafo. Ok? Do Algarve para a casa da pessoa. E eu espero, sinceramente, que essa pessoa goste do livro. E eu fico... Ah, eu li para Autores Contemporâneos PT. E é um projeto que eu cada vez gosto mais de fazer. Porque, apá, dá-me muito gozo fazer... Dar a conhecer. E eu descobrir autores novos. Catarina Palma. A minha amiga Catarina. Portanto, está aqui. Vamos ver. Espero que ela venha ver o vídeo. Se não, daqui a 15 dias vou tirar outra vez. A minha amiga eu não lhe vou dizer nada. Eu sou muito justa nisso. Portanto, Catarina diz alguma coisa. E Marta, apá, espero que tenhas gostado de nenhum review. Porque foi aquilo que eu achei. Está bem? Tchau!